Música Bem-vindo às Ilhas Caimã, uma colônia britânica que acabou de conquistar o título de o melhor destino no Caribe pelos leitores do TripAdvisor. Este pequeno arquipélago de três ilhas reúne praias e sol o ano inteiro. Um mar absolutamente maravilhoso, na melhor infraestrutura e qualidade de vida de todo o Caribe. É a união perfeita entre a natureza e lifestyle cosmopolita. E tudo isso a apenas uma hora de Miami, com muita segurança. Nós estamos em Seven Mile Beach, essa praia mais famosa de Caimã. Já foi eleita a melhor do Caribe. Tem exatamente sete milhas, o equivalente a onze quilômetros. Se você tem filhos como eu, essa praia é perfeita. Olha só a tranquilidade. Uma boa dica para conhecer Gran Caimã é fazer um voo de helicóptero. O francês Jerome, que já trabalhou como piloto em diversos filmes em Hollywood, é um cara super divertido e fanático por futebol. Você conhece Romário, não é? Sim, eu tenho Romário no número 11, após o Deus. Eu digo que estou muito desculpado por 1998 e ele riu. E é um cara muito bonito, um cara muito bonito. É claro. Sobrevoamos Stingray City, a cidade das arraias. É um banco de areia no meio do mar, onde os turistas podem nadar com arraias em seu habitat natural. Aqui é o único lugar do mundo onde dá para fazer isso. Agora nós seguimos para o norte, em Room Point. Quem mora aqui gosta muito de frequentar essa região. Eu vim aqui para Room Point entrevistar esses dois brasileiros super simpáticos, a Flávia e o Beto, que trabalham num banco. Ela está aqui há quatro anos e ele há seis anos, vieram de São Paulo. Como que foi essa mudança? Eu já conheci a ilha antes e eu, como eu adorei a ilha, eu resolvi ficar aqui na ilha, conseguir um trabalho. E estou aqui até hoje, seis anos e quero mais seis, depois mais seis, depois mais seis. Isso aqui é muito gostoso, é um paraíso mesmo, então é fácil de se adaptar. Bem pertinho de Room Point fica a praia de Caibo. E o grande diferencial dessa praia é que as pessoas vêm aqui de barco. Olha só, os barcos, eles atracam quase que na areia. As famílias vêm, elas fazem suas refeições, tomam seus drinks e depois pegam os barcos e fazem o passeio pela ilha. E para fechar um dia como este, nada melhor do que escolher um dos 150 restaurantes das ilhas, consideradas a capital gastronômica do Caribe. O papagalos é o italiano mais tradicional daqui. E a dica do chefe, Stephen Wagner, é pedir uma massa feita no próprio restaurante com frutos do mar, sempre frescos na ilha. Muito bom! Muito bom! Muito bom! Muito bom!